Uma sala de espetáculos tem 63 cadeiras. As cadeiras formam uma grelha retangular com 9 filas, cada uma com o mesmo número de cadeiras. Aqui temos uma representação dessa sala, as cadeiras arrumadas formando um retângulo, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas, cada uma com o mesmo número de cadeiras. E perguntam-nos com quantas cadeiras ficará a sala se forem acrescentadas duas cadeiras por fila? Portanto, o que queremos encontrar é determinar o número de cadeiras com que a sala fica depois de acrescentarem as cadeiras novas a estas cadeiras que já existiam. Queremos então descobrir qual é o número final de cadeiras com que a sala vai ficar. É este o número que queremos determinar. E isto terá de ser igual a quê? Terá de ser igual ao número de cadeiras que o teatro já tem e que nos dizem ser 63 cadeiras. Portanto, o teatro já tem 63 cadeiras, mais o número de cadeiras que vão ser acrescentadas, mais um número que também não conhecemos, que vai corresponder às novas cadeiras. Vai corresponder às novas cadeiras. Então, para encontrarmos o número final de cadeiras, primeiro temos de perceber quantas novas cadeiras vão ser acrescentadas. Então, antes de mais, vamos descobrir quantas são as novas cadeiras. Novas, novas cadeiras. E as novas cadeiras vão corresponder a quanto? Sabemos que vão ser acrescentadas duas cadeiras por fila. E que nesta arrumação que já existe na sala atualmente, existem nove filas. Ou seja, vamos ter duas cadeiras em cada uma das nove filas. Vamos ter nove filas vezes duas cadeiras em cada uma dessas filas. E quanto é nove vezes dois? Bem, vamos acrescentar as tais duas cadeiras por fila e ver o que é que acontece. Vamos acrescentar duas cadeiras nesta fila. Vamos pôr também duas cadeiras nesta fila. Outras duas nesta fila. Duas para esta fila. Duas para esta. Mais duas nesta aqui. Duas aqui. Ainda mais duas para esta fila. E, finalmente, duas cadeiras aqui na última fila. Então, quantas cadeiras é que acrescentámos? Vamos contá-las. Temos duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Nove vezes dois corresponde a dezoito. Portanto, acrescentando duas cadeiras a cada fila, estamos a acrescentar dezoito novas cadeiras. E agora que já temos esta informação, podemos regressar aqui. Vamos, então, calcular o número final de cadeiras. Ora, o número final de cadeiras vai ser igual ao número de cadeiras que já existiam, as sessenta e três, mais as dezoito cadeiras novas. Estas dezoito cadeiras que foram aqui acrescentadas, mais dezoito. Existem sessenta e três cadeiras. Se forem acrescentadas dezoito, dezoito novas cadeiras, vamos ficar com sessenta e três, mais dezoito cadeiras. Vamos ficar com três, mais oito, são onze. E sessenta, mais dez, são setenta. Ora, setenta, mais onze, são oitenta e um. O número final de cadeiras será oitenta e um. Se a sala tiver sessenta e três cadeiras e forem acrescentadas duas cadeiras por fila, ou seja, se forem acrescentadas dezoito cadeiras, a sala de espetáculos vai ficar com oitenta e uma cadeiras. Temos agora nove filas, cada uma com nove cadeiras, o que nos vai dar um total de oitenta e uma cadeiras. Temos agora nove filas.